A CIDADE NO BRASIL 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 COMO SER HUMANO SÃO PESSOAS COMO VOCÊ E DUTOR ARI QUE FAZEM A DIFERENÇA NÓS ESTAMOS AQUI AGORA COM A DIRCE A DIRCE A ESPOSA DO DUTOR ARI ETAIÁ DIRCE JÁ VÁRIOS ANOS VOCÊ E O DUTOR ARI PROMOVE ESSE PRIMEIRO DE JANEIRO PRAS PESSOAS MENOS FAVORECIDAS PARA OS AMIGOS ESSE CHURRASCO E ESSE TRABALHO BACANA QUE VOCÊS FAZEM COMO VOCÊ SE SENTE REALIZANDO O SONHO DESSAS PESSOAS A ALEGRIA TUDO ISSO AÍ E COM O APOIO DE VÁRIOS AMIGOS QUE VOCÊ QUE O DUTOR ARI ELE JÁ FAZ ESSO HÁ ANOS NÃO É PORQUE É FINAL DE ANO É ANOS JÁ VOCÊS DOIS PROVENDO TUDO ISSO PESSAS PESSOAS MENOS FAVORECIDAS NA VERDADE EU NÃO ME RECORDO NEM HÁ QUANTOS ANOS NÓS FAZEMOS ISSO MAS ME DEIXA MUITO SATISFEITA MUITO CONTENTE ASSIM QUANDO VOCÊ OLHA NO ROCHO DE CADA PESSOA E VÊ ELES ASSIM COMENDO BEBENDO TUDO DE PRIMEIRA NO LOCAL QUE VOCÊS FREQUENTAM COMO É PRA VOCÊ COMO VOCÊ SE SENTE VENDO O ROCHO DE CADA UM DELES ASSIM AGRADECIDOS COM ESSA ATITUDE VOCÊS DOIS MUITO FELIZ E GOSTARIA DE PODER ATÉ FAZER MAIS MAS INFELIZMENTE NÃO DÁ ENTÃO É ME SINTO FELIZ BASTANTE FELIZ ENTÃO DIRCE É QUE ESSE QUE TODO ESSE ESSA INTEGRAÇÃO ESSA ESSE TRABALHO SOCIAL QUE VOCÊS DESENVOLVEM AQUI NA NOSSA CIDADE QUE DURE POR MUITOS ANOS QUE PESSOAS COMO VOCÊ E O SEU MARIDO DUTOR ARY NÉ QUE AS PESSOAS SE CADA UM FIZESSE UM POUQUINHO DO QUE VOCÊS FAZE COM CERTEZA NÓS TERÍAMOS O MUNDO MELHOR UMA CIDADE MELHOR AS ÚNICAS PESSOAS NA CIDADE QUE SE PREOCUPAM COM ESSAS PESSOAS QUE SÃO CARROCEIROS MORADORES DE RUAS E ATÉ ALGUS AMIGOS TAMBÉM QUE VEM AQUI COMPARTILHAR DESSSA ALEGRIA TODA É VERDADE A GENTE TEM A AJUDA DE BASTANTE PESSOAS MUITO BRIGADA MUITO OBRIGADA E ATÉ O ANO QUE VEM SE DEUS QUISER MUITO BRIGADA ESTAMOS AQUI AGORA COM MAIS ALGUS AMIGOS DO DUTOR ARY TAMBÉM QUE ESTÃO COLLABORANDO AQUI NESSE CHURRAÇO MARAVILHOSO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DELI É... COMO É PRA VOCÊ PARTICIPAR É... DESSE EVENTO DO ARY PROMOVE 15 ANOS Onde ele faz esse churrasco Com essas pessoas menos favorecidas E pro grupo de amigos dele também COMO É PRA VOCÊ SER UMA DAS COLLABORADORES Pra mim é muito gratificante Colaborar com... Com eles E com o pessoal todo Me faz um bem danado É VIA PRIMEIRO Pra mim agora é comemorado assim Todo começo do ano Pra minha... Pra minha felicidade Pra felicidade dele Se ajudar Mas é... O que você acha de... Dessa... Dessa atitude do doutor ARY Sempre ele faz isso Eu já vi ele distribuir cobertor na rua Pro pessoal Que são moradores de rua A maioria que são moradores de rua São carroceiros Né... Como é pra você ver... Ver o ser humano hoje No mundo com tantas mazelas Ter uma atitude como a do doutor ARY Olha... Eu acho que o ARY é uma pessoa Abençoada por Deus E... Favorecendo outras pessoas Acho que até pra ele faz um bem danado Pra gente Mas ainda estando de fora Vendo o bem que ele faz pros outros Obrigado Obrigado a todos A participação de todos Estarmos reunidos Estarmos lado a lado E que o ano que vem Estejamos novamente aqui Que Deus nos proteja Que ilumine cada lar de vocês A cada profissão A cada latinha que vocês catarem na rua Que Deus ilumine Que traga pra vocês A felicidade A saúde E a prosperidade Muito obrigado Então gente Agora nós estamos falando com o Russo E eu queria que você É... Mandasse um recado pro ARY Ah... É muito difícil falar do ARY Porque o ARY é uma pessoa Muito carismática E tudo que ele faz É do coração Isso que é muito importante E o mais importante de tudo Que ele não quer nada em troca Tal... Não tem palavras A única coisa que a gente pode falar É que a gente ama ele Muito obrigada Nada querido Tudo de bom Obrigado socorro Por estar conosco Então gente Nós aqui da TV Litoral Encerramos essa matéria Aqui no quiosque Esculpa Parabéns ao doutor Aitaiá Esse programa é dedicado A ele A essas pessoas Que fazem essa integração Essas pessoas Que fazem uma sociedade melhor Essas pessoas Que colhem o lixo Na casa de vocês Essas pessoas Que são os amigos dele Então ARY Esse programa Vai dedicado todo a você Pelo seu coração Porque eu também Já convivi com você Eu já precisei de você E eu sei como que é você Você é aquele menino grande Que não cresceu Vai esse programa pra você E parabéns E feliz 2012 Pra você e pra sua família Muito obrigada Não por isso Tchau 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 Tchau